Dois jogos, duas vagas na final garantidas hoje, parabéns Cristiúma, parabéns Cristiúma! Princípio de confusão. Não, não, os jogadores do Figueirense estão fora, cara, estão fora. Perderam, sai fora, perderam, sai fora. Os jogadores do Figueirense estão fora. Começaram a atacar os jogadores do Cristiúma. Tá tendo briga ali, olha, tá tenso o negócio, nem vou aproximar nada. Porque tem equipamentos aqui, né, imagina. Mas, tá um clima tenso ali, eu já também visualizei essa cena. E assim, ó, não teve provocação por parte do Cristiúma, ninguém provocou. A menos, eu não vi, eu vi que todo mundo comeu, né. É vergonhoso o que o Figueirense fez agora, cara. Não, não, Figueirense... Vergonhoso. Isso aqui não dá pra chamar time de divisão nenhuma. Não, não. Jogador do Figueirense chutando a cabeça do jogador do Cristiúma. Não, não, isso aí... Não, é vergonhoso. Vergonhoso o que a gente viu aqui, cara. O cara chutou.